Fica perguntando, por que eu não quero o voto impresso? Se o Lula tem 49% na gestão de votos, é até bom, que garante a eleição dele. Então, pronto, de repente o Barroso foi para dentro do Congresso, conversou com alguns líderes e trocaram as composições dos seus representantes das comissões. E hoje, na comissão, não passa. Agora, qual é o interesse dele? Ele tinha que ser o primeiro, falar, ô presidente, o voto impresso é mais uma segurança. E dá um motivo qualquer para não ter. Não, desculpa esse rapaz aí, não tem dinheiro. O dinheiro que ele trata sou eu, não é ele. Não vai faltar dinheiro para comprar uma maquininha para imprimir o voto do lado ali. Vocês sempre ouviram falar que a democracia não tem preço, não é isso? De repente, e daí, nem falaram. O Barroso, sem comentário, sem comentário. Mas tudo bem. O nosso exército são vocês, né? Isso aí. Você não vai aceitar acontecer o que ocorreu em outros países. Porque depois, para retornar, pessoal... É difícil. O que a gente quer é jogar dentro das quatro linhas da Constituição e queremos eleições limpas. Com certeza. Eleições que não sejam limpas não são eleições. É verdade. É coisa simples de entender isso aí. Até uma eleição de síndico de prédio, quando a gente vê que tem fraude, quem nunca viu falar de fraude? Eleições na escola, por exemplo, de ver que tem fraude. Isso não é eleição. Eleição fraudada não é eleição. Isso não é democracia. Nós não deixamos a economia entrar na UTI no ano passado, porque se eu fosse na linha de muitos governadores e prefeitos, teria fechado o Brasil todo. Não faltou ou não faltaram alguns do meio mundo político achar que eu devia decretar o lockdown nacional. Não seria jamais essa a minha orientação. E se eu tivesse fechado tudo, o Brasil tinha acabado, pessoal. Estava tudo na miséria já. A Argentina é o país que mais fechou no mundo. É um dos que mais morreu gente por um milhão de habitantes. O lockdown não tem comprovação científica. Não justifica toque de recolher. As infecções se dão muito mais dentro de casa do que fora. É coisa óbvia. Óbvia. É porque tem gente que não quer abrir os olhos pra isso. Fica naquela historinha de... Ó, o presidente é negacionista. O presidente é... É que tá matando o brasileiro de doença aqui, né? Ele é, ó, que mata muita gente. É genocida. Genocida. É só absurdo. Ó, o presidente é corrupto por cada vacina com o vaccine. Não gastamos um centavo com o vaccine. Eu determinei só compra depois de passar pela visa e só paga depois que chegar. Agora, picareta tentando vender vacina tem no mundo todo. Quem quiser acreditar no cabo lá da PM de Minas que tinha quase 100 milhões de vacina pra vender, acredite. Tem Papai Noel também que é mais fácil a gente tá aí pra Papai Noel. Chapeuzinho vermelho, Saci Pereira do que no cabo, pô. Alguém vai tratar de propina no restaurante? Geralmente, a gente ouve falar que isso lá tá dentro da piscina pelado. Ó, o Paz Vila gravou uma reunião com o empresário. Quase todo dia eu me reúno com o empresário. Ah, tava tratando de vacina, não sei o quê. A reunião não foi com ele, foi com o secretário dele. E ele foi lá e cumprimentou o pessoal. E não foi aceita aquela proposta. Agora, aquilo que eu vi antes, que eu estava discutindo, é o seguinte. Eles ofereceram uma vacina com preço lá em cima, com metade de pagamento adiantado. É estratégia, pô, né? Com toda certeza, o segundo reunião, caso tivesse, a gente diminui o preço da vacina e você dá metade adiantado. Estariam procurando os vendedores da vacina até hoje. E aí